Olá, hoje é o dia 6 e eu já tentei fazer um update destes há bocado, mas claramente eu sou um bocado nube e pus isto a gravar vídeos de 5 segundos e portanto eu tentei fazer um update e isto estava sempre a jogar e portanto não sei até que ponto é que ficou. Vamos fazer um update outra vez. Ontem o dia foi basicamente passado em museus, o dia ontem foi passado em museus, estivemos a atravessar o Central Park, fomos comer ao Chipotle again e acabámos o dia no Empire State Building que eu vou pôr se calhar agora a passar, não sei se já pus bem agora ou se já pus antes de qualquer das horas, não sei se vocês quando estiverem a ver isto já vão saber como é que a situação vai ficar. Quanto ao hoje, começámos o dia por tomar um bocadinho almoço e viemos logo para Chinatown que é onde ainda estamos e foi uma autêntica aventura negra, foi qualquer coisa de espetacular. Digo-vos, se vierem para Chinatown tenham cuidado com o que dizem, nunca digam que you gon' buy, porque se vocês dizem you gon' buy vocês estão lixados. Mas basicamente há pessoas na rua por todo lado a abordarem-vos para venderem réplicas, coisas de malas, relógios, sapatos, tudo e mais há uma coisa de, sei lá, marcas designer, só que apareces obviamente não designer e provavelmente materiais, uma porcaria. Mas pronto, nós claro dissemos que queríamos ver naquela da curiosidade e claro já nos queriam vender à força toda e depois elas andam atrás de vocês literalmente a perseguir-vos. Dizem, vou com vocês ao multibanco, eu vou com vocês ali, não compres no outro e portanto cuidado, é interessante e é giro. E as lojinhas, se entrarem nas lojinhas, não vão para os cantinhos porque elas muitas das vezes querem levar-vos para cantos para vocês verem aí as coisas, porque aquilo pronto é tudo ilegal, creio eu. E portanto eles tentam levar-vos para cantinhos esquisitos, tipo para verem as coisas, tenham cuidado com isso. Mas entrei nas lojas, as lojas é fixe, é relativamente seguro, tem coisas giras tipo, comprámos imãs para o frigorífico e porta-chaves, a Bia comprou uns óculos, eu comprei um adaptador para a ficha do computador porque eu trouxe o computador para editar e o adaptador que eu trouxe de Portugal não dá para a minha ficha do computador, portanto ainda não consegui editar nem ligar o computador, nem fazer nada. E pronto, o que é que comprámos mais? Comprámos os óculos, comprámos os imãs, comprámos as portas-chaves, comprámos o adaptador e a Bia e eu comprámos por um preço bastante amigável, ok, fizemos um negócio negro, aquelas experiências que se tem que ter pelo menos uma vez na vida, nem que seja para o gozo, comprámos falsificações, isto soa tão mal, não soa nada, parece que toda a gente faz isso rica, eu nunca tinha feito isto, eu comprei uma carteirinha falsa, well, teve que ser uma experiência que tinha de experimentar e toda a gente falava disto na Chinatown, para aqui fazer os negócios, sim, é para aqui, de fazer os negócios e é tipo aquela cena de negociar, é o género, só que é bem mais negro, é do género, eles dão-vos um cartaz plastificado com tipo o menu deles, o catálogo e depois vocês escolhem, depois vocês, eles dizem logo, you're lucky, you're gonna buy? E vocês têm de dizer, we just wanna see. E nós dissemos, nós só queríamos ver primeiro, não é? Porque eles não vos dão para vocês mexerem, porque eles não andam com as malas, porque há polícia por todo lado. Então nós dissemos, não, 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 antes de comprarmos nós queremos ver, porque é do género, isto é claramente uma coisa podre, e claramente é uma brincadeira e uma réplica barata, e portanto nós queremos ver até que ponto é que estávamos a dar, tipo, x dólares por uma porcariazinha, que apesar de não ser imenso dinheiro, ainda pronto, é dinheiro, não é? Então depois vocês dizem o que é que querem ver, eles vão um canto, literalmente, vão buscar as coisas, trazem num saco preto, nós temos o saco preto, tipo o saco da máfia, literalmente, vocês veem as coisas escondidas num canto, é uma experiência um bocado assustadora, mas ao mesmo tempo temos o ver divertido, porque nós só nos rímos, depois elas começam logo, You wanna buy? You wanna buy? You go on buy? You go on buy? E pronto, vocês aí, vocês negociam. Nós o que fizemos foi, levantámos x dinheiro, que era o máximo que queríamos dar, e dissemos, ok, só temos isto, é o máximo que damos, elas ficam todas lixadas, mas depois, quer dizer, tem que se insistir, tem que se insistir, e são coisas rascas, e são coisas baratas, já por si, e portanto, quer dizer... Não, é assim, tem um material fixe, mas quer dizer, é uma réplica, não é? Falsificação, não é? É uma cena, tipo, aquilo aí eles devem-lhes gostar quanto a fabricar. Sei lá, mas... Deve-lhes gostar uma ninharia, mas vá, pronto, de qualquer das formas, pagámos um preço mega amigável, nós conseguimos baixar para aí, para... Não foi 50%, mas chapa aí para o 40%, que eu dou uma, fartam-se de rir. Se vierem cá, se vierem com amigas, então, é uma experiência muito gira, e negra, e pronto. Vou-vos contar uma cena. Eu estava numa loja, e eu afastei-me da vida durante um bocado, para ir buscar um adaptador para o meu computador, porque ele literalmente anda a fritar com essa pescaria há não sei quanto tempo, porque eu trouxe 3 vídeos pré-gravados para editar cá, e como o meu adaptador não funciona, eu literalmente ainda não consegui fazer absolutamente nada. Pronto, e então, entrámos numa das lojinhas de Chinatown, daquelas que tem tipo o Zimans e os porta-chaves e óculos só, aquelas lojas básicas que têm aquelas coisas normais. E eu perguntei pelo adaptador, então afastei-me dela durante um bocado. Estava eu a escolher o adaptador, estava tudo bem, viram-me para ela assim, Bia, já encontrei um adaptador. Olho para ela, está ela completamente modificada, completamente revolucionada. Eu olhei para ela e pensei, pronto, já foi raptada, já tipo, já a converteram, ela vinha cheia de medo por cá, quando eu olho para ela, eu digo assim, Bia, já viste isto, já consegui o carregador. E ela já com os óculos brancos, daqueles todos rasgados, tipo mega máfia, ela só se vira para mim e faz assim, com os óculos, e eu assim, pronto, o que é que lhe aconteceu? O que é que lhe aconteceu? Ela já está completamente convertida. Estava à espera de vê-la, tipo, depois desta situação dela já com os óculos a só, esperava vê-la cheia de bojigangas à volta do corpo, completamente quitada. Foi uma experiência. Ela comprou os óculos brancos, óbvio, porque só para esta experiência ela tinha que comprar os óculos brancos. E os dourados também. E os dourados também. Temos que vos mostrar. Nós temos que mostrar o que é que nós comprámos. Isto é giro, isto é giro, principalmente para gifts, para dar às pessoas, tipo, eu tinha ímãs para comprar e portas-chaves para dar ao pessoal. Isto é fixe, porque conseguem comprar, imaginem, nós comprámos 5 ímãs de frigorífico por... Quanto é que nós comprámos? 5 ímãs de frigorífico? Por 10 dólares. Ficou a 2... Não, 5 por 5 dólares. 5 por 5 dólares. Pronto, estão a ver. Fica a 1 dólar cada ímã de frigorífico. E se forem, tipo, àquelas lojinhas de gifts, mesmo no centro, Times Square e não sei o que, é tipo, 4 dólares um ímã. Portanto, é fixe. É fixe para fazer negócio e para oferecer, assim, gifts deste género. Agora, depois deste momento bastante longo, e para me redimir um bocadinho de ontem não ter gravado quase, vamos comer, finalmente, uma coisa que eu adoro e que estou mortinha por comer, que é macaroni and cheese. E vamos a um que é o smack. Claramente não deve ser o melhor de Nova York, mas nós também não temos dinheiro para o melhor de Nova York. Portanto, nós vamos a este smack que tem mil opções de mac and cheese. E eu estou esfomeada e estou mortinha para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac and cheese. E eu estou sofrendo para comer mac e cheese. E eu estou sofrendo para comer mac e cheese. E eu estou sofrendo para comer mac e cheese. E eu estou sofrendo para comer mac e cheese. Legenda Adriana Zanotto 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 E pronto, e é isto, acho que a viagem não vai ser, em termos de atrações turísticas não vai ser muito mais do que isto, mas de qualquer das formas se for, eu mostro-vos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto